Fica comigo até o final, que você vai aprender duas maneiras bem legais de calcular rendimentos no Excel. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Aqui quem fala é Clérides Nascimento, do canal Ninja do Excel e também do blog ninjadoexcel.com.br. E se você quer realmente aprender Excel, PowerPoint, Power BI, Word, Planeiras, Google, se inscreva nesse canal, toque no sininho de notificações. Se você tocar no sininho de notificações, toda vez que a gente lançar um vídeo, o YouTube vai te notificar. Só dessa maneira ele vai te notificar. E aí se você não quer perder nenhuma aula, se você quer estar sempre por dentro de tudo que o mercado cobra de Excel, então você deve fazer isso que eu acabei de te falar. Também não deixe de deixar seu like nessa aula, de deixar seu comentário sobre o que você achou dessa aula, se você conhece novas maneiras ou conteúdos novos que você quer ver aqui no canal e de compartilhar essa aula com o máximo de pessoas que você puder. Coloque aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, coloque no grupo da faculdade, no grupo do trabalho, espalhe essa aula porque tem muita gente precisando. Pessoal, tem muita gente fazendo investimento hoje. Hoje está disseminado isso e é muito bom. Muito bom que vocês façam investimentos. É bem legal você ter uma renda extra. O problema é que muita gente investe sem saber os riscos, sem calcular se realmente vale a pena ou não. Eu vou trazer dois exemplos de investimentos aqui para que você possa verificar se é viável ou não você fazer um investimento. Eu vou trazer duas maneiras. A primeira delas é o seguinte. Eu vou fazer um investimento de R$10.000 e todo mês eu vou ter uma taxa de juros diferente. Ela começa com 0,03, no mês seguinte 0,24, no outro mês vai crescer 2,68 até o último mês onde cresce 9,18. Lembrando que aqui são valores aleatórios. São valores aleatórios, mas aí você busca direitinho quais são as suas taxas, seu contrato e tudo mais. Aqui não. Aqui eu joguei qualquer valor só para a gente ter como exemplo. Vamos lá. Então, eu vou usar a função VF Plano. A função VF Plano, ela calcula o valor futuro de um investimento. VF, valor futuro, desse plano. E ele é muito fácil de utilizar. Ela pede simplesmente o capital, que é o valor que eu vou investir, R$10.000, ponto e vírgula e o plano. Qual que é o plano? As minhas taxas de juros. Então, eu vou selecionar todas as taxas de juros que eu tenho. Vou fechar o parênteses e pressionar ENTER. Então, veja que bacana. Se eu investir R$10.000,00 e tiver o retorno de todas as taxas de juros por mês, no final de um ano, eu vou ter como retorno R$19.515,44. Realmente é bem interessante, né? E muito simples de fazer. Você gostou? Deixe seu comentário se você sabia outra maneira de fazer. Se você fazia na mão, que é possível também. Ou se você já conhecia essa função. Se você quer conhecer muito mais sobre Excel e outras ferramentas, vale muito a pena você clicar no link que se encontra aqui na descrição do vídeo. Aqui você vai aprender Excel, Word, PowerPoint, planilhas Google, Power BI, com material para você baixar e acompanhar juntamente com o professor. Suporte as suas dúvidas, um fórum exclusivo só para os alunos, certificação ao final, aulas novas sem custo adicional. Realmente é algo bem legal. Vale a pena você conferir. O link se encontra aqui na descrição e você vai conhecer um ambiente fenomenal. Então, já vimos uma maneira de como calcular investimentos aqui, rendimentos no Excel. E agora você vai ver uma segunda. Essa segunda maneira, a gente tem taxas de juros estáticas. A mesma taxa de juros vai valer para todo mundo. Então, você vai aprender de duas maneiras. A primeira você viu quando a taxa de juros é variável. E a segunda quando ela é estática. Então, vamos lá. Eu vou usar a função VF, simplesmente VF. Então, fica bem fácil. VF e VF plano. Quando você coloca VF, ele já vai filtrar. E aí, o seguinte, ela pede uma taxa. Eu vou clicar aqui na taxa de 1,25. Depois, ele vai me pedir o número de período. Ou seja, quantos meses ou anos eu vou fazer esse investimento. Nesse caso, eu quero 12. E aqui são 12 meses, tá? 12 meses. O PGTO é o seguinte. Eu vou investir R$ 5.000 de primeiro, mas os outros meses desse período, eu vou estar investindo R$ 250,00. Ponto e vírgula. E depois ele pede o VP, que é o valor presente e o valor do investimento. Vou clicar aqui. Não preciso colocar o último argumento. Se eu não quiser, vou dar Enter. E olha que bacana. Se eu investir R$ 5.000,00 e depois, todo mês, eu colocar R$ 250,00, ao final de 12 meses, eu vou ter R$ 9.018,86. Uma coisa interessante, que quando você conhece as funções, por isso a importância de você conhecer as características das funções. Perceba que aqui eu coloquei o valor do investimento como negativo e o valor da mensalidade também. Por quê? Porque eu investi. Esse dinheiro saiu do meu bolso para investir lá no banco, na corretora. E eu não tenho mais esse dinheiro. É claro que no final desse período eu vou retornar. Esse dinheiro vai ser retornado para mim e ele vai estar aqui. Então, na função VF, você quando investir, quando dar, quando perder, quando doar algum dinheiro, quando emprestar, você vai colocar como negativo. Algo que não precisa aqui na VF Plano. Então, é importante você conhecer as características de cada uma das funções para que você não erre. Além disso, o Excel conta com outras diversas funções financeiras. Você tem aula aqui no canal e também no nosso blog sobre isso. Vale a pena você pesquisar. Pois esse é um tema que, graças a Deus, está na vida de muitas pessoas, de muitos brasileiros que estão investindo. Então, é muito interessante, mas é importante você saber exatamente aonde você está se metendo. Então, é isso, duas maneiras de calcular rendimentos no Excel. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. Um abraço e até a próxima.